Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a fazer um delicioso patê de presunto. Pode ser apresuntado, linguiça claveza. Quando eu faço aqui em casa, gente, é um sucesso. Todo mundo aqui em casa ama patê. E esse de presunto é um dos preferidos. E aqui eu vou tá fazendo no liquidificador. Aí eu já vou tá colocando aqui, ó, mais ou menos 180 ml de leite. É pra quantidade que eu estou fazendo que eu tô fazendo uma quantidade um pouco maior. Eu tenho aqui 350 gramas de apresuntado. Também vou usar cebolinha. Também pode ser cheiro verde, salsa, coentro. Temperar aqui com um pouquinho de sal. Cicleta do reino, eu gosto bastante. Também vou adicionar umas duas colheres de ketchup. E por último vou tá adicionando uma caixinha de creme de leite. Pode substituir por maionese, requeijão cremoso, que dá também muito certo. Vou colocar uma caixinha toda. E agora é só bater. Bem facinho, né, gente? Não vai ao fogo nem nada. Vou levar agora pra gente bater essa mistura. E aqui finalizando, acabei de bater o patê. E olha só, gente, olha isso aqui. Olha a cremosidade. Nossa, com um pãozinho, com uma torrada, fica uma delícia. E agora eu vou colocar aqui em outro pote. Esse pote é pra guardar na geladeira, né? Um pote com tampa, que eu já vou experimentar, né? Eu tava doido pra fazer, pra já tá experimentando. Que patê aqui em casa acaba rapidinho. E aqui, já terminei de colocar no pote. Finalizei com uns pedacinhos de presunto e algumas folhinhas de cebolinha. E agora, né, eu vou pegar aqui o meu pãozinho pra tá experimentando essa delícia. Eu sei que fica bom demais da conta. E aí eu tô esperando aqui fazer pra tá comendo meu pãozinho da tarde, né, gente? Então foi isso. Espero muito que tenham gostado. Se ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhuma receitinha que eu compartilho por aqui. Eu sempre tô trazendo as receitinhas mais fáceis. Eu não gosto de coisa difícil. Minhas coisas, sim, é bem simples. Se vocês gostaram, deixam um joinha. Um beijão pra você. Agora eu vou comer o meu pãozinho. E até o próximo vídeo. Tchau, gente!